Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer outro All Super Mercado, neste caso é do continente. Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer outro All Super Mercado, neste caso é do continente, que por acaso saímos comprar uma coisinha ou outra e devolver o tapete. Não sei se se lembram daquele tapete. Vou-te fechar aquela porta. E devolver aquele tapete. Não sei se se lembram do outro All Super Mercado que eu coloquei. Vou deixar o link na descrição. O tapete ali para a nossa sala, para a segunda parte pequenina. Mas não ficou muito bem. A menina me custava feio e me tinha um erro e estava para casa com algum desconto. Mas, aproveitei. Mas devolver. Entretanto, só íamos comprar uma coisinha ou outra e acabamos por gastar. Pronto, fazer uma compra de 92 euros. Realmente depois com os descontos aplicados pagámos menos. Número 1. Isto foi o Daniel. Que eu acho que foi um bocado caro, não é verdade. Mas eu deixei que isto está para duas posições. Os níveis de aquecimento, o termoestrato regulável, o que isto não marchou. E proteção contra sobreaquecimento. Que foi um aspiradorzinho. Que foi um aquecedorzinho. Termoventilador. Estes aqui assim pequeninos. Sabem? Que pronto, lá está. Eu gostava de ver a fotografia. Pronto. Dá para colocar em duas posições. E se não temos que pensar, pode queimar o tapete. Em merotinho, a NASA não me sinta muito segura. 25 euros. 24, 29. O preço até está na caixa. Por isso é que eu sei. Porque os outros depois não sei. Mas vou colocando. Ok. Comprei ovinhos. Dez vezes comprei com galinhas criadas ao ar livre. ML. Vou começar por mostrar os congelados. Porque na verdade já tinha esquecido. Já fui fazer tarefas do mestre. E deixei aqui as compras. Por arrumar. Mas que assim me vêm congelados. Portanto. Vou tentar despachar. Ok. Comprei hamburgerezinhos no... Pronto. Iglo. Epá. Isto não é dos melhores. Não é porque é tudo... Pronto. Isto tem farinhas e assim. Pronto. Não é carne pura. Percebem? Mas até... Pronto. Só os hamburgeres que dá para desenrascar. E come-se. E basta agradar. E ótimo. E pronto. Porque o hamburgere tem que ser frio daquilo. Antes comprava muito. Agora também não tenho comprado. Porque pronto. Se puder até comprar aqueles do Lidl. Assim mais altos. Do Carmo dos Açores. Estes são super bons. Pronto. Mas comprei estes. Estavam... Estavam... Estavam em promoção. Não sei se estavam quase 50 e tal por cento. Não tenho certeza se era isto que estava. Mas pronto. Aproveitei. Compramos estes. Pizza Snack. Para provar. Já tinha visto uma... Uma influencer. A partir de lá isto. E o Dinálito olhou. Ok. Porque não experimentar. Tem queijo e pepperoni. Delicious. Eu não sei se isto é. Para colocar na torradeira. É no microondas. No microondas ou no forno. Pronto. São estas frisinhas. Tem o mesmo aspecto. Douradinhos. Pronto. Isto é para ser desenrado. Normalmente até pode mandar para o dinheiro. E prefere ser dos normais. Mas eu tenho os deste salmão. Portanto. Desenquanto. Para não crescer. Trouxe estes para mim. De finger. Green Cuisine. Death's fingers. Death's fingers. Não sei se gostaram. De espinafre. Para ver se estava ao contrário. Nunca provei. E por que não. Também acho que comprei. uns hambúrgueres. Mas por aventura aparecer em almoço. Pronto. Comprei. Carne picada. Um quilo. Não. Na verdade esta é 900 gramas. Pronto. A envelagem familiar. Na verdade ainda não coletam os meus votos. Mas pronto. Queremos fazer. Noite mexicana. Não. Noite especificamente. Mas comer a comida mexicana. E vamos fazer se calhar umas tortilhas. Umas burritos. Uma alasenha. Uma pizza. O Daniel escolheu para ele. Pronto. Capriciota. Na verdade. Aquelas coisas que eu comprei. Não se esqueça de ver o vídeo. Quem não viu. O anterior. Eram pizzas frescas. O Daniel gostou imenso. Tipo. Gostou mais daquela. Com. Molho barbecue. Ah. Imagina que era. Super boa. E já na primeira vez. Que eu como. Por acaso. E sim. O molho. Eu. Acalmente que a Sofia. Eu preparo para ele. Mas eu roubei uma fatinha. Para provar. E sim. Aquele molho. Meio barbecue. Delicioso. Pronto. Vou guardar as coisas. Mas. Só para comer agora. E os frescos. Mas afirada. Que eu queria fazer. Uma tartezinha. De abóbora. Porque ainda estou. Mais ou menos. Um tempo. De abóbora. Talvez. Antes de fazer árvore natal. E tinha ali. Muita abóbora. Pronto. Uma massa folhada. É isso. Redonda. Pronto. Não tem nada. Por isso aí. Bacon. Porque. Vou fazer. Carbonara para a manhã. Pronto. 2 tirinhas. De 200 gramas. De bacon. Acho que é. 200 gramas. É 150. E. Chorição. Não sei. Comprar um lumpinho doce. Só que é o chorição. Marca branca. E esse aí. Não é muito bom. Mas. Este é querido. Sim. Porque ele. Espinhol. Vamos continuar. Então. Compramos. Salsichas. Não é assim. Porquê que. Vamos tomar umas salsichas para experimentar. Novas. Diferentes. Eu não gosto. Raramente comemos. É. Ultimamente. Mas. Ah. Trouxe salsichas alemãs. Umas salsichas. Umas salsichas. Chiclas. Eu pronto. Comprei estas. O sabor não fica na boca e assim. Sai muito rápido. Epá. Este sabor. A minha mãe tinha uma vez lá em casa. E. Gostei. Gostei. Sabia bem. Cirujinha. Pronto. Assim quando. Quando eu pensar alguma coisa. Docinha. E não posso comer. Mais nada. Não é? Pronto. Com uma xícara. Eu não trouxe as bebidas. Salsichas. Não sei. Se é boa. Vamos experimentar. Uma nota magra. Pronto. Esta. Um leve natural. Eu estou aqui. E. Um creme vegetal de soja. Este aqui já está um bocadinho mais caro. Mas esta aqui. Não é assim. Agora. Agora. Aqui são as famosas. Tocitas. Para cá não vai a promoção. E. Acho que cada vez está tudo mais caro. Mas. Estas. Eu sei que às vezes há cenas de burritos. E coisas mexicanas. Packs e assim. Mas desta vez só tinha tacos. Mas. Tacos. Não descia muito. E pronto. Por isso vamos fazer burritos. Pronto. Estes wraps. Sim. Temos que molhar. Um bocadinho em água. Para hidratá-los. Para comer. Ah. Pronto. E. Queria mesmo espantar. Com. Um simples. Camarões. Com. Um. 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 Eu trouxe a serradura para experimentar deste continente. Acho que o provei e os meus pais provavelmente já. Pronto, uma gulbice. E pronto malta, foram sim as compras, gostamos. Lá está, como estava a dizer, gastámos R$ 92,94. Mas eu tinha R$ 5 no cartão. Depois tinha R$ 21 da devolução do tapete. E pronto, e é isso, então pagamos R$ 106,94. Aproveitar promoções é sim que estava em on, mas isso, pronto. Poupei R$ 20,98 e R$ 79 caso não nos interesse. E pronto malta, foram sim as comprinhas. Como vocês gostaram tanto do outro vídeo, decidi também gravar desta vez. Eu já tinha dormido que parava. E compras assim maiores, quando é uma coisa ou outra, não vou estar a guardar para estar a gravar todas as vezes. Mas quando é assim que compras maiores, pronto. Acho que se vocês gostam, eu faço para vós. E é isso, malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de achar o vosso gosto e feedback. Agora, queria perguntar-vos uma coisa. Digam onde é que eu encontro aquelas barras do Lidl's? Que eu acho que é à beira de... Até que eu vou dizer assim, mas eu não lembro. Não estava em campeão em um continente mais pequeno hoje. E na outra vez que fui ao grande, eu esqueci de me procurar. Mas eu não sei se estou para a classe que é no sítio certo. Portanto, vou me deixar para as novidades. Para sair no próximo vídeo de novidades, ok? Pronto, malta é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o vosso like. Segui-me pelo canal. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.